Olá pessoal, amigos da internet, amigas do meu Facebook, hoje 14 de janeiro e nós estamos aqui mais uma vez no vídeo parabéns, estão aqui os aniversariantes do dia que são meus amigos no Facebook e eu estou pedindo licença a todos para homenageá-los, parabenizá-los, desejar a todos eles um feliz aniversário, com muita paz, saúde, alegria, harmonia, felicidade, todas as bênçãos do mundo e quero a sua ajuda, quero que você curte, comente, compartilhe, e marque os amigos aí, porque esses votos também se estendem àqueles que não são meus amigos, que não estão no Facebook, mas que aniversariam hoje, nesta data linda, os 14 dias do ano, do ano novo, 14 de janeiro, hoje dia do treinador de futebol, olha aí galera, para quem gosta de futebol, na ponta direita, dia do treinador de futebol, mas é o dia do enfermo também, dia do doente, não sei quem criou essa data, vai lá na internet, então vamos desejar muita saúde, como nós temos feito aqui, desejar muita saúde, muita saúde, paz, harmonia, dinheiro, sucesso, sucesso, felicidade, tudo de bom para todo mundo, principalmente para os aniversariados do dia que estão aqui, vou aqui dizer logo o nome deles aqui, Andréia Rocha Feitosa, Feitosa, Andréia Rocha Feitosa, depois eu digo quem é, Reverton Carvalho, Reverton Carvalho, aniversariado de hoje, colega jurista, feliz aniversário, Reverton Carvalho, Luiz Olímpio Ferraz Melo, e Ivan Sartori, estão aqui todos eles, e nós estamos aqui, neste lindo dia, 14 de janeiro, não se assuste não, outro dia eu fiz essa homenagem, uma filha do, uma colega do meu filho viu, Paulo, que um homem lá me mandou os parabéns, olhando até o pai, exatamente, desejando a você, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita alegria, muita harmonia, tudo de bom na tua vida, é o que eu desejo, para você, para os seus amigos, para os seus familiares, para a sua família, para todos que te cercam, todos que convivem contigo, paz, saúde, alegria, sucesso, dinheiro, organização na tua vida, proteção de Deus, Deus, isso é tudo que eu te desejo, é esse o objetivo aqui, do Vile Parabéns, fazer esta data, da sua data, uma festa, uma festa, você lembra da felicidade, você imagina a felicidade que você trouxe ao mundo, na data que você nasceu, para os seus pais, para a sua mãe, para os seus familiares, para os seus avós, pois é, o dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário, esta data linda, então, estão aí os aniversariados do dia, a primeira lá, Andréia Rocha Feitosa, a Andréia Rocha é advogada em São Paulo, jurista, um abraço aí, para toda a advocacia de São Paulo, para todas as mulheres advogadas, para os homens advogados, para os advogados em início de carreira, doutora Maria Buena, de São Paulo, parabéns, doutora Andréia Rocha Feitosa, Feitosa em São Paulo, olha aí, Citor, Feitosa em São Paulo, e aí, doutor Marcel Feitosa, Paulo César Feitosa, Leonardo Feitosa, Feitosa em São Paulo, é daqui, nos íamos, então, feliz aniversário, Andréia Rocha Feitosa, muitos anos de vida, muitas felicidades, aí em seguida, tem aqui, este jovem advogado, está aqui, ele, aqui, ó, é o Reverton, Reverton Carvalho, o Reverton é advogado em Fortaleza, trabalhou na McDonald's, é, agora lembrei aqui do Mac Dia Feliz, daquele pessoal maravilhoso, da Associação Teter Pan, Gork, a Presidente, a Olga Freire, pessoal maravilhoso, que trabalha em benefício das crianças com câncer, naturalmente, o doutor Reverton Carvalho, conhece a Associação Teter Pan, e deve ter ajudado muito o Mac Dia Feliz, que trabalhou na McDonald's, o Reverton Carvalho é advogado em Fortaleza, pela FGF, Faculdade Grande de Fortaleza, parabéns, meu novo colega advogado, em seguida, nós temos aqui, é o Freud, é o Freud que está aqui, o Freud vai explicar, é o aniversário do psicanalista, doutor Luiz Olímpio Ferraz Melo, psicanalista em Fortaleza, ele é de Salvador, mas já tem gente de Salvador aqui, que maravilha, né, gente da Bahia aqui, que é uma maravilha, sejam todos bem-vindos, doutor Luiz Olímpio Ferraz Melo, estudou no Colégio Batista, estudou na Unifor, nosso Unifor, professor Andignon, professor Júlio, professor Flávio Jacinto, grandes professores que passaram pela Unifor, alguns até já se foram, como o professor Benjamin Pacheco, o professor Wilson Furtado, ensinou lá também, né, o Bombom? Agora, vivo ainda aqui, conosco, o professor Júlio Caio Sodaro de Pinho, que é juiz federal do trabalho, e muitos outros, Francisco Marques Lima, procurador de justiça, professor da Unifor também. Então tá aí, feliz aniversário, Luiz Olímpio Ferraz Melo! E por último aqui, nós temos o Ivan Sartori, Ivan Sartori, que mora em São Paulo, em Santos, Santo São Paulo, eu não sei se foi magistrado, se é advogado, ele é jurista, ele é jurista, estudou direito tamaquense, ele foi do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aí às vezes você pergunta, Luiz, como é que você não sabe? Bem, ele me pediu a amizade, eu aceitei, porque juristas, advogados, em primeiro lugar, delegados, promotores, juízes, desembargadores, juízas, desembargadoras, promotoras, delegadas, tem toda prioridade aqui no meu Facebook, que é um Facebook de portas abertas para o mundo jurista, para o mundo do direito, então, doutor Ivan Sartori, feliz aniversário, muitos anos de vida, paz, saúde, alegria, felicidades, um abraço aí para toda a desfocacia de São Paulo, beijos no coração, então, é esse aí, o vídeo aniversário de hoje, com essas figuras ilustres aqui, Freud, até o Freud está aqui, caramba, aqui essas figuras ilustres, aniversariados do dia, desse 14 de janeiro, dia do treinador de futebol, é o dia que o Grambel, patenteou o telefone, em 1876, sabia? 14 de janeiro, foi o dia que o Alexandre, Alexandre Grambel, patenteou o telefone, em 1876, será que ele imaginava que um dia nós íamos ter os celulares e fazer tudo isso? Pessoal, Feliz aniversário, beijos no coração, Andréia Rocha Feitosa, Heberton Carvalho, Luiz Almino Ferraz Melo, Ivan Sartori, toda a paz do mundo para vocês, toda a alegria, toda a felicidade, que vocês realizem todos os seus sonhos, e tenham uma vida plena de alegria, de saúde, de felicidades, só boas notícias, só emoções positivas, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, feliz aniversário, muito obrigado, pela nossa amizade aqui no Facebook, muito obrigado, por permitir, esta homenagem aqui a você, a toda a sua família, a todos os seus amigos, aqui nas redes sociais, beijos no coração, tudo de bom!